Era FM 92.22.7 Mais uma vez, sigo estar desse lado, muito bem-vindo a mais uma emissão do Ponto Nuzis. Hoje, com mais uma história à volta das nossas emissões, vamos falar de desporto, mas desta feita, não motorizado, mas do desporto que dá por nome do futebol. Vamos falar do Amarante Futebol Clube, que vive uma época de graça e está aí também, é notícia por diversas formas e de diversas maneiras. Amarante Futebol Clube, que está representado hoje connosco pelo seu Presidente de Direção, António Duarte, desde já o nosso muito obrigado também por ter assistido ao nosso convite. Começava precisamente por essa mesma pergunta, ou seja, no início da época este ano, o Campeonato Nacional, Campeonato de Portugal, Prio Série 2, não estava, dizia eu, a fasquia no local onde agora está. Com certeza que não contavam estar neste momento onde estão. Se mais bom dia, e quero agradecer em meu nome pessoal e da Direção do Amarante Futebol Clube, esta oportunidade, entrevista à vossa rádio, e agradecer simultaneamente toda a cobertura que a Emissão Regional do Amarante tem feito aos relatos do clube. Relativamente à questão que me coloca, se calhar o Amarante começou a época desportiva, que acho que é mais disso que vamos falar, da mesma maneira e com o mesmo pensamento que temos nesta fase de acesso à subida, que já no próximo domingo, isto é, o Amarante para já foi criterioso, teve rigor na escolha do plantel, que é aí, que eu acho, juntamente com os técnicos, que é aí que se deve ter muito cuidado na elaboração de um plantel no início da época, e começamos o Campeonato a pensar no jogo a jogo. Aliás, hoje em dia, é uma coisa que é importante, é jogo a jogo, é que é para evitar pressões e ansiedades, é o que der. Entretanto, um plantel, do nosso ponto de vista, de qualidade, foram construindo, neste caso é mais para os artistas, para os jogadores e para a equipa técnica, um excelente balneário, como sabemos é muito importante para o sucesso, e o Amarante entrou neste campeonato, desde logo fizemos, e dissemos em vários órgãos, que iria ser uma época com um pouco mais de ambição do que as anteriores, apontando para os primeiros 4, 5 lugares, e o Amarante, fruto daquilo que acabo de dizer, acaba com toda a justiça em primeiro lugar. A partir daqui, vamos continuar com a mesma filosofia, o Amarante tem um excelente plantel, tem uma excelente equipa técnica, tem, que é justo dizer, tem uma excelente massa associativa, e aí estão os condimentos reunidos para que seja uma época marcante na vida do clube. Nomeadamente, costuma ser, quando o clube é lá em cima, também está tudo bem, nomeadamente quando é no sentido contrário. Falou há pouco também do papel fundamental da massa associativa, a massa associativa também, aos poucos e poucos, como disse há pouco, jogo e jogo também, foi acreditando e vendo aquilo que estava a ser feito pelos jogadores, pela equipa técnica, pela direção, sentiu também um maior acréscimo de apoio por parte da massa associativa? Sim, sim, nós estamos sentindo um pouco mais de apoio, mas também é justo dizê-lo que nas épocas anteriores, em que o Amarante, de uma maneira realista, sentimos não é mesmo apoio da nossa massa associativa, porque a massa adepta do Amarante, os sócios e as pessoas que gostam do clube, compreendem a realidade do clube, da nossa terra, neste caso do Conselho do Amarante, até a realidade socioeconómica, e uma coisa está ligada à outra e sabem até que ponto é que nós podemos ir. Eu acho que nós, nesta altura, já estamos a ir longe e podemos ir mais longe, porque não ter alguma ambição, mas tivemos esse forte apoio nas épocas anteriores, em que o Amarante lutou com mais algumas dificuldades, mas sempre, sempre acreditamos na nossa estabilidade e sustentabilidade do clube, porque isso é muito importante, e este ano é uma época excepcional, em que, como é natural, vai mais gente ao estádio. Eu recordo que no último jogo que fizemos com o Marítimo, nós ultrapassamos as duas mil pessoas no nosso estádio, que já não se verificava desde a época passada, naqueles famosos jogos de Taça de Portugal, Marítimo e Europa. Há pouco falávamos também que, nessa questão do Amarante ter iniciado a época, e pensamos de um jogo a jogo, que normalmente, hoje em dia, esse é o discurso, vamos a jogo a jogo, num ponto de afasquia tão alto, logo de início, por causa da questão das pressões e tudo mais. O Amarante de Futebol Clube garante, assim, também o play-off de subida, e se agradece, então, o campeão da Série B do Campeonato de Portugal-Prio, nomeadamente, atinge pela primeira vez no seu historial esta fase de subida da competição. Se fosse uma final, normalmente, se estamos numa final, as finais são para se ganhar, que é o chavão que se costuma dizer. Está na fase de subida. O Amarante, claro, vai fazer por subir. Com certeza. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Antes de chegarmos, depois, ir mais à frente. Sei que o Amarante tem tido, ao longo destas épocas, enquanto o Duarte tem estado lá também como Presidente, e é isso que nos reportamos, uma rigorosa gestão, em termos de plantel e também de orçamento, certo? Já ouvimos também falar que, para esta fase de subida, será preciso, se calhar, reajustar o plantel ou não. Há essa possibilidade de não fazer-se reajustamento, até porque, já antecipadamente, sei que a equipa técnica já começou também a observar dois ou três dos chamados adversários que, se calhar, não sorteiam. Mas ainda bem que o André me coloque essa questão, porque, é assim, uma das grandes lutas do Amarante nesta fase da transição, agora, foi, em vez de se preocupar excessivamente com aquisições, foi em não deixar sair. Sim, sim. O Amarante, fruto da época que fez a excelente, nós fomos abordados, como se diz na gira futebolística, atacados no sentido de dispensar ou vender jogadores do nosso plantel. Nós, os jogadores, sentem-se felizes, estão bem no clube, e nós conseguimos com que ninguém saísse. Uma das lacunas que o Amarante foi apresentando, ao longo da época, estávamos um pouco mais frágeis, sobretudo a atacar, era na zona esquerda do retângulo. Especialmente, o nosso lateral esquerdo, um jovem, ainda com muito futuro, o Armando, já é forte, para mim, na minha opinião, está consolidado no futebol defensivo, está bem. Atacar tem mais dificuldades, até porque ele não tem, na minha opinião, um pé esquerdo de raiz. Portanto, às vezes, atacar tem essa dificuldade. Pronto, exposto isto, até por insuficiência também de jogadores naquele setor, o Amarante entendeu reajustar aí. Sim, nós já fizemos uma aquisição, que é oriundo do FAF, um jogador das escolas Vitória de Guimarães, que é o João Carneiro, nesta altura é jogador do Amarante. Penso que já está à disposição, no domingo, para o nosso ministro Pedro Pinto, poder optar por ele ou não, se é um assunto da equipa técnica. Mas, neste momento, o Amarante, me encontra também à pergunta, o Amarante, neste momento, tem uma aquisição concreta, que é o João, e, talvez, mas não é de certeza, talvez, um homem para o ataque. Mas, os próximos dias o dirão, porque nós também não estamos com necessidade de ir buscar jogadores por ir buscar. Ou vem acrescentar algo, ou vem fazer diferença, ou então preferimos não ir buscar ninguém. Nomeadamente, sabemos também que fruto deste mesmo campeonato que o Amarante fez, antes da fase que agora vai disputar, a fase de subida, como há pouco dizia, quando isso acontece, todos os jogadores, nomeadamente uns mais que outros, mas quase todos eles, são objeto de cobiça de outros clubes. Como é que se sentiu, por exemplo, ao longo da época, ter o guarda-redes menos batido, ter a defesa menos batida? Foi um orgulho também para si, como presidente. Aliás, não só a nível nacional, mas até... Estatisticamente falando, a nível europeu. Para mim, e quando é assim, nós estamos com uma coletividade, é sempre partilhado com os colegas de direção, é partilhado com o sócio do Amarante e com as pessoas que gostam do clube, porque nós sentimos que há jogadores que, só quem não acompanha o Amarante, há jogadores, aqueles que dão mais nas vistas, que são os jogadores alvos de cobiça dos clubes. Acontece que, felizmente, para nós, os jogadores em Amarante, acho que não é por o que ganham, é a própria cidade em si, a forma como se sentem, o carinho, as condições que o clube lhe oferece, tanto ao nível físico como humano, sentem-se de tal maneira confortáveis que, para já, na mesma divisão, a transferista é muito pouco provável. E aquilo que nós normalmente fazemos, aquilo que nós normalmente preparamos o jogador e temos orgulho nisso e felicidade, é que, quando eles saem, que subam, que vão para escalões superiores. E o Amarante, nesta altura, pronto, orgulha-se de ter esse ambiente. E creio que é através de um ambiente desses que se conseguem realmente as grandes conquistas, sem dúvida, que é o desporto coletivo, a União faz a força, as condições estão criadas. Está aí, então, a disputa e a possibilidade de discutir o acesso à 2ª Liga? Seria hipócrita ou falsa modéstia da minha parte, que é assim, nós já que estamos lá, estar com um discurso do bombo da festa, para já, não acreditamos que isso aconteça. E depois, são oito equipas que têm o direito de pensar da mesma forma, e se fosse aqui a falar já com algum excesso de otimismo, diria, por aquilo que me dizem, pessoas responsáveis ligadas a jornais desportivos nacionais, ligadas a gente que dá aos empresários de futebol e não sei o quê, o Amarante, veja só, se calhar, porque o André já me disse, melhor guarda-redes, menos batida, não sei o quê, teoricamente, no campo teórico, é a grande favorita. É curioso. Uma equipa que parte este ano para o campeonato, para tentar fazer o melhor campeonato possível, e de repente é a melhor equipa. Como nós andamos há muito no futebol, e não acredito, e atenção aos presentes envenenados, aquilo que eu tenho para dizer é que o Amarante tem uma equipa para lutar por os... Nós somos oito, o Amarante tem a equipa para ficar nos primeiros quatro lugares, isso não tenho dúvida nenhuma. Agora, estes quatro é quase uma condição nesta fase. O Trofense, antes de começar, se calhar, era capaz de pensar ser o campeão e ficou em quarto, não é? Estamos a falar em dez clubes na fase anterior. Depois as coisas ficaram baralhadas, se calhar o Felguês era capaz de contar ser o campeão, não faço ideia, quer dizer, e de repente o Amarante com toda a justiça fica em primeiro. Agora, já ouvi falar muito da força e acredito que sim e da estrutura ainda profissional, que é uma coisa que eu também queria lá da Oliveirense, se refirmo a Oliveira das Mães, tem estado na segunda liga já há uns anos nesta parte, do velho Solgueiral, Solgueiros, está o Amarante, e depois ouço-se falar muita coisa da gafanha, mas quer dizer, mas as pessoas vão dizendo que o Amarante e nós, como não acreditamos nesse tipo de presente, acreditamos sim no valor da equipa e vamos lutar, vamos fazer, como eu diria, como disse há um bocado, o jogo a jogo e acreditamos na equipa. Agora, até onde vai, até porque o primeiro adversário domingo, o Merlinense, é tão bem, já me esquecia, pelo menos, pelo que diz o presidente e que eu respeito, o objetivo dele é dentro de dois ou três anos o Merlinense ser uma equipa da primeira liga, é porque o homem, ao dizer aquilo, tem algo sustentado e sente que tem organização e apoio para isso, portanto, nós temos de ter cautela com todas as equipas e vamos acreditar na nossa, não é? O Marante tem valor. Nós sabemos perfeitamente também que o sorteio e o encadeamento também das próprias jornadas são importantes. O sorteio já foi realizado, como há pouco falou já, o Amarante tem o Merlinense, a Associação Desportiva Oliveirense, parte da Oliveira Zemeis, o Marítimo B, que já estava com o Amarante também no seu campeonato anteriormente, a União Desportiva Oliveirense, que é de fama aliquão, o Salgueiro, o Gafanh e também o Lusitano. Já saindo também o encadeamento das jornadas, a pergunta que o Coloque acha que foi benéfico para o Amarante o sorteio de alguma forma e o encadeamento das jornadas também? Até há uma ironia no meio disto tudo e nós costumamos ser felizes e já comentámos isso no nosso estádio, que é o último jogo do campeonato ou desta fase, curiosamente, é outra vez com o Marítimo em casa. Exato. E o Amarante tem sido muito feliz com o Marítimo e espero que desta vez sejamos felizes outra vez porque poderá ser uma grande festa. Quanto mais não seja, se não for a festa da subida, que seja a festa de uma época excelente que estamos a fazer, mas até lá há que esperar para ver. Tivemos agora estes dias em termos de interregno para agora sim no próximo fim de semana começar então essa fase de disputa de acesso à segunda liga e temos então o primeiro adversário que é precisamente o Merlinense já há pouco afirizou que tem conhecimento por parte também do seu presidente Merlinense que daqui a uns anos quer estar na primeira divisão. Sei que ao longo também ainda da disputa dos últimos jogos antes deste interregno sei que também a equipa técnica e o Amarante já andavam a observar alguns dos adversários. O trabalho de casa está feito. Quais são as expectativas para este primeiro jogo, presidente? Você que tem acompanhado mais perto assim a equipa? André, é assim é o primeiro jogo em nossa casa respeitamos o adversário mas o grande objetivo é vencer e acreditamos que vamos vencer sabendo que do outro lado está uma boa equipa mas acreditamos que o Amarante com o apoio de todos como disse há bocado irá conseguir a vitória. Se não conseguir também já andamos aqui há muitos anos tentar perceber saber o que é o futebol se não conseguir depois isto agora são 14 batalhas ou 14 finais como lhe queiram chamar vamos do tal jogo a jogo batalha a batalha até ao final da guerra ou se tivermos nome ou se tivermos receio do nome até ao final do campeonato. Muito bem presidente a fechar também deixava-lhe o microfone à sua disposição para deixar aí uma mensagem também e um incentivo porque não também aos amarantinos e não só que até agora têm estado também com a equipa. A minha principal mensagem vai direitinha já para os apoios que temos tido nunca é demais dizê-lo. A primeira até aqui é representada comigo em estúdio também mas a primeira vai para os nossos patrocinadores pessoas que têm dentro das suas especialidades e às vezes sempre com alguns sacrifícios que a gente percebe vai a nossa gratidão vai para a autarquia para a Câmara Municipal vai para os nossos sócios para toda a gente que tem ao fim e ao cabo composto o bolo financeiro com o qual o Amarante vai gerindo os destinos do clube e pensamos que estamos a fazer com algum rigor embora há sempre riscos porque no futebol às vezes nós estamos a contar com uma coisa e essa é outra só que a tal derrapagem é sempre mínima e é sempre uma derrapagem controlável mas de qualquer modo como nós temos afinado um pouco por esse diapasão que é de não nos metermos em loucuras temos-nos sentido bem tem havido uma combinação perfeita entre os apoios que temos e a equipa de certa maneira tem correspondido e quando é assim eu penso que há motivos para todos quando estamos a falar de suportes coletivos gosto pouco de particularizar para que todos sejamos felizes e agradecer a toda a gente que nos tem apoiado e peço desculpa se às vezes eventualmente me esqueço alguma coisa olha, por exemplo o senhor Nogueira de Magalhães exatamente é também uma pessoa presente nos nossos jogos e é toda a gente que nos tem apoiado Presidente vou-lhe fazer uma última pergunta no mundo dos ses que é a seguinte o Amarante está pronto para subir à segunda liga? No ponto de vista do espaço físico das condições e a provola ainda agora o Amarante cedeu e bem na minha opinião ao desportivo do FAF que é o futebol de segunda liga portanto tem todas as condições para o futebol profissional ao nível físico ao nível da própria cidade em si o Amarante tem condições para estar na segunda liga a grande questão e aquela que eu não saio é a minha tecla porque senão iria entrar em contradição a grande questão é saber e aqui também inevitavelmente terei que chamar neste caso a nossa autarquia a grande questão é saber se o Amarante ou se as forças vivas neste caso e as instituições estão viradas para aí ou não porque ao nível do estádio ao nível da nossa cidade lindíssima turismo acolhedora grande gastronomia tudo quem cá vem fica pasmado com a nossa cidade muita gente que até vem a Amarante à custa do futebol vem a Amarante a primeira vez acho que temos todas as condições muito bem muito obrigado Antônio Duarte também por ter estado connosco falar um pouco do Amarante Futebol Clube em nosso nome e também em nome da RFM sempre com o Amarante por terras à lei e de referir também já agora a fechar fica aí também mais uma vez o reabito para que a partir do próximo domingo se até agora já eram muitos que sejam ainda muitos mais a apoiar o Amarante Futebol Clube neste novo desafio que tem como objetivo principal a subida à segunda liga e eu sei lá que daqui a uns meses estejamos cá para falar sobre isso mesmo Presidente dos maiores sucessos e a terminar este Ponto Jusí costumo dizer Viva o Amarante Obrigado